Sou Ercília Coelho, sou de Farminhão, faço renda de bilos há 16 anos e gostaria de deixar esta arte, este legado a todos os farminhenses porque é uma arte que nos convém, é uma arte que nos satisfaz. As rendas de Farminhão são decididas ao ar Com linha branca de neve feita de espuma do mar Com linha branca de neve feita de espuma do mar Já há muito tempo que não a cantamos. É, até já me está a ver a garganta. É de forçar. A sério? A sério porque não temos que cantar. Esta epidemia deu cabo de nós. Deu cabo de nós. Às vezes sigo o mesmo a serviço. Eu sento-me, depois de jantar, a ver um bocadinho de televisão e tenho à minha frente a almofada, lá em casa. Vou olhar para ele? Não, é, tem sido. É ultimamente, tem sido. Mas, normalmente, é para ir fazendo algo há um bocadinho todos os dias. E também para não mudar o sono a ver televisão. Olha, tira-me o estresse. Dá-me um bocado de paz, de descanso, de alívio da cabeça. Eu não penso mais nada. Penso naquilo que estou a fazer. Porque quando eu estou a falar consigo, eu não posso estar a fazer renda. O foco tem de estar na renda. Senão, eu, em vez de fazer o que eu tinha que fazer ali, paninho, eu fiz trança. Porque estava a olhar para si e era para lhe demonstrar que estava a vencer os vilas. Está a ver? Às vezes estamos aqui a falar e dizer, oh, já fiz a geneira. E porquê? Toca a desmanchar. E porquê? Porque levantamos os olhos, estamos a continuar, depois pegamos nos outros, vamos continuar. Olha, somos tão felizes que até já temos pena de não nos encontrarmos há tanto tempo. É um momento de alegria. Lanchamos, fazemos às vezes uns lanchezinhos aqui. Olha, estamos tão habituadas a isso que eu até trouxe uns biscoitinhos. Tenho ali para comermos assim um biscoitinho daqui a bocadinho. Portanto, fazemos disto um encontro de amigas. É mesmo uma vontade nos encontrarmos e estarmos umas ao pé dos outros. Estão com a mais lá, vamos. Oh, pensei que já tinha desistido. Agora chegámos aqui e disse, oh, já nem sei fazer as folhas. As folhas são uma das coisas que a gente aprende a fazer e que é das mais difíceis. E nós aprendemos-nos logo no princípio e isto, a evolução, aprendemos depois a fazê-las perfeitas. Porque às vezes saem um bocadinho de tortas. E se eu já não sei fazer as folhas, eu já não sei fazer as folhas. Pega-se nos bilros e quando a gente dá conta, está a fazer a folha. Portanto, estávamos a dizer há um bocadinho, isto é como andar de bicicleta. A gente tem medo de começar novamente, quando para, não é? Mas depois, quando recomeça, anda logo sobre os carrinhos. Nós trabalhamos só com quatro. Mas quando fazemos um bocadinho, um por menor, não é? Eu largo dois e pego nos seguintes, para trabalhar com os outros dois. Para ir avançando, senão estou sempre no mesmo sítio. Portanto, eu nunca trabalho, eu posso ter 200 bilros aqui à minha frente, mas nunca trabalho com mais de quatro. Eu pego em quatro. E quando pego em quatro bilros, eu tenho sempre de fazer as mesmas voltas. Só que uma vez puxo para um lado, outra vez puxo para o outro e as coisas saem diferentes umas das outras. Ou saem folhas, ou sai trança, ou sai uma pontilha. Mas a técnica quase que é sempre a mesma. É trocar os bilros. A gente troca-os. Cruza no meio, passa um por cima do outro, cruza outra vez no meio e já fez. Temos os nossos hobbies, que a gente gosta de se ocupar e que nos entretem, que nos dão alegria. É a nossa vontade de viver ocupado, ativo. Precisamos estar ativos, senão... Na bocada eu disse, olha, isto quando a gente para, se nós pararmos muito tempo na idade que já temos, nós depois custamos andar, doemos as pernas, elas ficam presas. Por isso, nem muita gente tem nada de mexer. Aqui estamos cinco, mas somos à volta de dez pessoas que sabem fazer e que não têm tanta disponibilidade quando estão a trabalhar e não vêm. Mas a gente sabe que isto não se esquece. Tem a sua dificuldade, como tudo, e que a gente quer fazer perfeito. Os meninos, quando começam a fazer, eles fazem as coisas com muito cuidado, mas não são capazes de chegar lá àquela perfeição. Mas depois a gente deu conta aqui, e é verdade, foi o que nos aconteceu a nós quando começámos, a gente acaba por ir aperfeiçoando, porque também vimos como é que havemos de coordenar melhor os bilhos. Para mim, os meninos, deixaram agora de fazer, não é? Mas está lá, deixei lá um fermentozinho. É o que eu penso. Esse fermento vai fazer, pode fazer, um dia mais tarde. Quando eu me aposentei, também tinha assim um bichinho cá dentro, dizendo que tens de fazer renda de bilhos. Eu sou fazer renda de bilhos, ou eu já experimentei, eu já vi fazer. Uns são de cá, outros são das outras terras. Nós não tivemos medo de ensinar os meninos das outras terras. A renda são de Farminhão, eles toda a vida vão dizer que aprenderam em Farminhão. É uma arte nobre e especial, não é uma renda qualquer. As rendas de Farminhão não vão morrer porque nós não deixamos. Nós já fizemos trabalho para que isso não acontecesse. Vai ser um legado que vai passar de geração em geração. já vem de trás, não a deixamos. Ela amoleceu, mas não morreu. Tanto que estamos aqui, não é? Eu nem morria descansada se as rendas morressem, é verdade. É verdade, estou-lhe a dizer. Deus me livre. Então elas não morreram na minha mão. Eu nem morreram na minha mão. Eu nem morreram na minha mão.